1, 2, 3, 4, 5 Dia 11 o Super Minascap tem 5 carros E você ajuda a Santa Casa de Alpenas Tem o Kwid no primeiro prêmio O Fiat Mobi no segundo Novo Gol no terceiro O Onix no quarto prêmio E no quinto prêmio o HB20 E no Giralinas tem 10 prêmios de mil reais Mais 10 prêmios de R$ 1.250 E mais 10 prêmios de R$ 1.500 Super Minascap Com 5 carros Realizando sonhos Com 5 carros